Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui com um quiz. Continuando aquele vídeo, né? Que Lorenzi falou sobre o aplicativo, troçado a minha cara, falou que eu não precisava ficar lendo o livro, que o aplicativo resolvia meu problema. E aí, não sei se vocês se lembram que no aplicativo tem um alto-falante ali que a voz do Lorenzi fala o nome da planta. Só que gravar para o aplicativo enquanto ele estava lendo o nome, estava muito fácil, né? Então agora a gente vai testar e ver se ele realmente sabe falar o nome da planta e sabe que planta é essa. Então vamos lá. Essa aqui, primeira. Que planta é essa, Lorenzi? Bom, essa aqui é uma... chamava-se, né? Pitzelobium tortum. Agora é Cloroleocum tortum. Cloroleocum tortum. Vamos ver! Então agora vamos comparar com o aplicativo para ver se ele falou certo, gente. Cloroleocum tortum. Ok? Então essa é a grafia, a pronúncia em latim, porque todos os nomes, vocês sabem, são em latins ou latinizados, né? No caso aqui, os dois são nomes latinos, né? Bora para mais uma? Vamos! Que árvore é essa, Lorenzi? Primeiro não é uma árvore, é uma palmeira. Uma palmeira arborescente, de tamanho arbóreo. Ok. Do gênero... é o buriti, esse é o nosso famoso buriti. Exato, que é buriti, eu sei, mas eu quero que você, sem ler a placa, fale o nome dessa árvore. Maurícia flexuosa. Mas aqui está escrito Mauritia. Mas aí que está, a pronúncia em latim do T-I, ela, T-I seguido em uma vogal, ela vira C, Maurícia. Tá, então agora vamos ouvir no aplicativo, ver se você gravou certo? Espero que sim. Maurícia flexuosa. Ok? Muito bem. Maurícia flexuosa. Próxima, vamos! E essa daqui, que árvore é essa, Lorenzi? É uma das minhas preferidas, a árvore da Barbie, ela fica a cor de rosa em determinada época do ano, eu adoro. É a sapucaia, a sapucaia. Exato, mas fala o nome científico, sem ler a placa. Lécitis pisonis. Lécitis? Você tem certeza que é lécitis? E não lécitis. Vamos conferir no aplicativo, depois você explica o porquê. Lécitis pisonis. Certinho. Olha, as palavras em latim, elas podem ser paroxítonas ou proparoxítonas. Jamais oxítonas. Ok? Mas de qualquer forma aqui, não havia essa possibilidade de ser oxítona. Mas por que ela é proparoxítona e não paroxítona? Porque aquele grupo de consoantes na frente da vogal, do E, do primeiro E, chama a acentuação para ela. Lécitis, nesse caso. Então, são as regras. Isso e milhares de regras no latim, para a pronúncia do latim. E a única coisa que a gente sabe é que ela nunca é oxítona. Mas pode ser paroxítonas ou proparoxítonas. Dependendo da junção de consoantes com as vogais. Então, fala para a galera. Você teve que estudar muito latim para poder fazer esse aplicativo. Olha, eu pedi também assessoria para outra, para especialistas. Porque é uma coisa bastante difícil. Eu estudo latim, por uma necessidade da profissão de botânico. Mas a gente sabe muito pouco sobre a pronúncia. Porque você sabe, o latim é uma língua morta. E já não existe mais nenhum romano vivo, romano antigo vivo, para a gente saber como é que eles falavam. Já fazem dois mil anos que eles sumiram. E, portanto, o que se sabe hoje da pronúncia do latim é os escritos em murais. Que se entendem que quem escrevia murais era o povão. E o povão escrevia do jeito que falava. Portanto, o latim da igreja não é o latim correto. O latim de pronúncia é o latim reconstituído através desses murais ali. É o latim clássico. Muito bem. Então, se a pessoa agora, além de ter o Lorenzi lombada quadrada, que são os livros, né? Então, tem gente que tem o Lorenzi em casa, lombada quadrada. Agora, a pessoa pode também ter o Lorenzi na palma da mão. Ao vivo? É, não. Não, assim, ó, Lorenzi na palma da mão. Pensou? A pessoa poder falar assim, eu tenho o Lorenzi na palma da minha mão? É, em termos. E ainda falando, né? Os termos científicos, gente. É tudo de bom. Então, para quem quiser isso, o aplicativo Arboriza Brasil. E vamos lá, vamos arborizar esse Brasil. Não é? Com certeza. Vamos deixar o mundo mais verde. Como isso aqui, por exemplo. Exato. E para fechar com chave de ouro, essa daqui mudou de nome, que eu sei. Então, eu quero ver se você está craque nisso. Porque o nome que está na placa não é o nome que está no aplicativo. Mas, de qualquer forma, eu vou falar o nome antigo, que é Loncocarpus Subiglaussessens. Então, não é Lonchocarpus. Sempre com o CH, a contração CH em latim, assim como italiano, se pronuncia co. Loncocarpus. Ou se for CHE, Lonque, né? Agora, essa aqui mudou de nome. Isso mudou de gênero, né? Que é um nome bem complicado. Mas, eu vou pronunciar aqui. Daustetia Floribunda. Mudou completamente o nome ali, né? Porque ela é muito florífera. Olha, esse daí ele não leu, hein? Como é que fala? Daustetia Floribunda. Vamos ver aqui. Daustetia Floribunda. Mas, mostra a grafia, porque a grafia é bem complicada. Mostra aqui, ó. Daustetia Floribunda. Daustetia Floribunda. Então, esse é um nome bastante confuso, porque envolve a combinação de vários vogais e consoantes, uma sequência não muito normal. Porque, basicamente, isso aqui é o sobrenome, é o sobrenome de uma pessoa latinizado, né? Porque quando se usa no latim, os nomes, mesmo que não sejam latim, sejam nomes estrangeiros, de pessoas, tem que ser latinizado, né? Assim como, por exemplo, o meu nome, num gênero que eu tenho, em vez de ser Lorenzi, é Lorenzia. Então, é latinizado, né? E quando você tem, eu tenho outros nomes de espécies com Lorenzi, então aí fica Lorenzi-i, né? É a Lorenzi. Lorenzi, mas o acentuação não está na última sílaba. Sempre na penúltima, nesse caso aí, né? Ok? Então, é só mais uma regra aí do latim, da pronúncia do latim. Harry, por que você fica mudando o nome das plantas? Eu não mudo. Você mudou. São os botânicos que mudam. Você mudou. Aqui na placa está um, no aplicativo está outro. Para de fazer isso com as pessoas. Não fui eu que mudei. Todo mundo reclama que você fica mudando o nome das plantas. Não, infelizmente não é eu que mudo, gente. As revisões botânicas fazem isso. Tá bom. Então, se você gostou desse vídeo de regras do latim, nome das plantas, o porquê que chama isso, como são as regras e os nomes para a correta pronúncia dos nomes científicos, dá um joinha nesse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, segue a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. E utilize o aplicativo para você ver todos os nomes. São dois mil nomes aqui. Meu Deus, dois mil nomes, gente, que eu fiquei escutando ele falar para gravar, não foi fácil, viu? Mas, né? Faz parte da vida de casado, não é mesmo? Com certeza.